Eu sei o que você vai dizer, que o título desse vídeo não faz sentido nenhum, como assim uma mensagem motivacional para 2020, sendo que 2020 está um ano totalmente louco, a gente está passando por uma turbulência estrondosa, onde tem várias coisas negativas acontecendo, como que eu posso me motivar sabendo de tantas coisas ruins que estão acontecendo no mundo? Deixa eu falar uma coisa para você, é você que decide como vai ser o seu ano. Então, existem sim agentes externos, igual está acontecendo agora, do qual a gente não tem controle, a única coisa que a gente pode fazer é a nossa parte, se cuidando, cuidando das pessoas que a gente ama, mas a nossa vida a gente pode construir até nesses momentos de crise. Entenda o seguinte, 2020 pode ser o melhor ano da sua vida, porque em momentos de crise que nomes são lembrados, que heróis são erguidos em suas guerras. Então, se você está dentro de uma crise assim como todos nós estamos, você, do outro lado, pode simplesmente engrandecer o seu nome e se tornar relevante na vida de outras pessoas, trabalhando em cima disso. 2020, por mais que esteja em crise, ele pode ser o melhor ano da sua vida. Se você tomar a decisão de se tornar causa e não consequência desse ano como de outros anos passados, é você decidir tomar uma pequena decisão de simplesmente mudar algo na sua vida que precisa ser mudado para que você alcance um objetivo e se torne, assim, transbordo na vida de outras pessoas. 2020 está sendo uma loucura. A gente está passando por uma pandemia que trouxe muitas coisas negativas. Sim, se a gente for parar para pensar nas coisas negativas, a gente fica louco e até pensa que o mundo não pode ser um lugar melhor, que a nossa vida não pode ser um lugar melhor. Mas isso vai depender da nossa percepção quanto a isso, porque por mais que existem coisas ruins, e aqui eu não estou negligenciando isso, entenda muito bem, existem também os pontos positivos. Você está mais próximo da sua família agora, você está tendo a oportunidade de aprender, por exemplo, levar seu negócio para dentro da internet, você está, por exemplo, apreciando um pouco mais, pelo menos eu, o céu, a natureza, que está voltando um pouco da sua força que nós, seres humanos, querendo ou não, tiramos dela. Então 2020 não é um ano de crise para perdedores, é um ano de crise para pessoas que se tornam antifrágeis e vão passar por cima disso, se tornando pessoas melhores, gerando valor na vida de mais pessoas, e assim também você pode fazer. Então 2020 pode ser o melhor ano da sua vida, 2020 pode ser um ano incrível se você decidir que assim seja, independente do que está acontecendo externamente. Pensa nisso. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL